1. Livro de Provérbios, capítulo 6. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos se empenhou por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca um olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Deus tem no coração o propósito de enganar. Planeia sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se baterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, acte-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão consigo. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobisse em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adulta sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito, sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre brasas, sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for apanhado, deverá apagar sete vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não acalmarão.